Nós vamos ver assim, se você não viu ainda, olha, vai lá, toma um engove, uma coisa assim, pra evitar a ânsia de vômito, que você vai sentir. Estou me preparando, porque só li sobre, não vi o vídeo. Então, Lu, vai lá, pega um vonal, uma coisa assim, dessas bem bravas contra enjôo de estômago, você vai ver, assim, a patifaria que foi a participação desse tri. Juiz, advogado e Ministério Público, assacando contra uma moça que estava ali na condição de vítima. Roda pra gente, Fernando, por favor. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Como é que eu dou um fédio, moral contra mim? O senhor tem idade pra ser meu pai, tinha até os fatos. Mariana, que não vai dar, cara? Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que o meu filho não encontre uma mulher que nem você, não dá pra dar teu showzinho. Tô sozinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, pra ganhar mais seguidores. Tu vive disso? Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade, vamos lá. Tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, atavas com aluguel atrasado sete meses, eras uma desconhecida... Isso é questão de alegação, né, doutor? Alegação de que fora isso. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? A verdade é essa, não é? É o seu ganha-pão, uma desgraça dos outros, manipular essa história de vítima. É só pra mostrar, essa última foto que ela mandou o defensor juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto, chupando o dedinho, e com posições... E com posições ginecológicas ali, é só a dela. O único site que tem ali, dá-lhe uma foto. Não tem nada demais essas fotos. Realmente, a questão de roupa, não tem nada demais mesmo. A pessoa que é virgem, ela não é freira, não, doutor. A gente tá no 2020. Não é freira, não pode dizer que é freira. Por que você apagou? Por que você... Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tacarinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esses trouxores simulados falsos, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que tudo isso. Mariana, Mariana, se você quiser se recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o atá. Não tem problema, tá? Eu só peço... Excelente, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se você quiser, suspenda. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Nem os acusados de assassinar, sou tratado como eu tô sendo tratado, sou uma pessoa animada, eu nunca cometi crime contra ninguém. Se fosse uma filha minha, eu ia pessoalmente acertar as contas com esses canalhas aí. Esse juiz de merda, esse advogado, que é o demônio, é o anticristo, entendeu? E esse promotor de merda. É uma conspiração machista isso aí. Isso é um absurdo. Em pleno século XX acontecer isso. O que é isso? Se fosse minha filha, eu ia pegar um por um, uma porrada nessa canalha aí, porque eu não tenho que resolver a canalha. Isso é pancadaria, sabe? Nós estamos chegando numa quadra do tempo que você, lembrando aqui um velho provérbio, não vou nem falar a origem, mas tudo bem, o que a inteligência e o bom senso que não resolve, um pouco de violência acaba resolvendo. O que fizeram com essa moça é uma liça, é um linchamento moral. É isso que é essa canalha, esse juiz miserável, esse canalha desse juiz, esse imprestável desse advogado aí, sabe? assédio moral, é isso mesmo. Esse advogado tem que ser caçado pelo OAB, o juiz tem que ser caçado pelo Conselho Nacional de Justiça e o promotor, não quero nem saber o que vão fazer com essa desgraça aí, entendeu? Mas não é possível que você tenha um Estado aparelhado com tanto machista assim para defender uma coisa chamada estuprador. Vamos ver com a filha de vocês como é que é, tá bom? Se fosse com a minha, vocês estavam bem ferrados aí, porque eu ia virar um criminoso terrível, ia sair atrás de vocês, caçando vocês pelo mundo. Não se faz isso com ninguém, muito menos com a vítima, uma vítima. Queria ouvir vocês aí que são mulheres, Lu, por favor, o que você sentiu quando você viu isso? Ai, vou te falar, Fábio, primeiro que eu tô com vontade de chorar, junto com ela, entendeu? Eu fiquei arrepiada tanto quanto que assim... Carnalha! Eu não tenho que falar. É a palavra certa, filhos da puta. É de chorar de raiva, é de chorar da desumanidade, sabe? Como essa menina foi tratada, de ver como as mulheres são tratadas em casos onde ela... Eu não tenho nem o que falar. Eu, sinceramente, não tenho o que falar. É.